Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Então, hoje eu vim falar aqui dos body splashes da linha Instance da Eudora, gente. São quatro, né? Então eu tenho dois e dois decantes que a Simone me mandou, da Simone do canal Cezinha Cheirosa, que não conhece, recomendo vocês lá conhecer o canal dela. É uma linda, faz vídeos incríveis pra vocês. E vim falar deles, né? Que é o de baunilha, o de lavanda e eu tenho decantes do frutas vermelhas e do chá verde com romã, tá, gente? Então, assim, já usei todos, já posso falar pra vocês o que eu achei e dizer também se eu compraria esses dois decantes que eu tenho aqui. Então, fiquem aí que eu vou falar tudo pra vocês. Vou começar falando de baunilha, que eu quase não usei, eu só testei ele, fiz comparação dele com o Obsessão por baunilha. Então, quem quiser, eu vou deixar aqui passando nos cards pra vocês darem uma olhadinha, tá, gente? Baunilha pura, tá? Aquela baunilha de bolo, aquela baunilha pra quem gosta de fragrâncias gourmands, bem gourmands mesmo, lembra muito bolo de baunilha, lembra muito aquela essência de cozinha de baunilha, tá? Delícia de body splash, quem ama esse tipo de body splash, como eu gosto muito de fragrâncias gourmands, tenho certeza que também vai amar. É uma baunilha deliciosa, mas é pura baunilha, de bolo mesmo. Aqui diz também que tem o segredo de Eudora, que a gente não sabe até hoje o que que é, né? Enfim. Mas, gente, delícia, a fixação dele na minha pele é maravilhosa, tá, gente? Já falei pra vocês em alguns outros vídeos. E sim, gente, ele dura a noite inteirinha, tá? Então vale muito, muito, muito a pena, tá? Amei, assim, que foi a Simone que me deu de presente de aniversário, junto com os decantes também, e eu fiquei muito feliz de poder trazer a comparação dele com a obsessão de baunilha, que muita gente ama aí, e tava órfão, né? Então, trouxe comparação e venho aqui dizer pra vocês que eu amo esse cheirinho. Ai, amo demais, gente. Outro que eu tenho aqui é esse eu ganhei de presente de uma escrita também, que é a Fran. Beijo pra ti, meu amor. Beijo pra si também. Beijo. Que é o de lavanda, gente. Vocês sabem que eu, quem me acompanha sabe que eu, particularmente, não gosto tanto de lavanda. Não é uma coisa que me agrada muito, a lavanda em si, tá? Eu acho um cheiro mais masculino, mais forte e tal. Mas essa aqui, gente, ganhou meu coração num grau. Vocês não têm noção, é uma baunilha... é uma baunilha, olha a louca. É uma lavanda doce. Docinha, docinha, docinha. Tem sim a lavanda, bem evidente, mas ela tem baunilha, se eu não me engano, também nessas notas dela, porque não é possível, gente. É muito docinho. Docinho demais. Vale muito, muito, muito a pena. E eu tenho certeza que quem gosta de lavanda e gosta de perfumes doces também vai gostar. É uma lavanda bem diferente, bem diferente mesmo. Não é aquela lavanda agressiva, o que lembra perfumes masculinos. E quem não gosta de lavanda, que nem eu, tenho certeza também que vale a pena experimentar, porque é muito diferente, gente, das lavandas que a gente tá acostumado por aí. É uma lavanda adocicada, tá? Teve uma boa fixação também, mais na roupa do que na pele. Mas é uma delícia de body splash. Eu tô encantada com essa linha da Eudora, que eu não conhecia. Conheci graças a si e a Fran me mandou de lavanda. E eu fiquei assim, cara, como assim? Todo mundo, muitas meninas diziam pra mim nos comentários, tu precisa conhecer. Tu precisa conhecer. E graças a Deus e graças a elas eu conheci, gente. Amei, amei, amei. Uma lavanda aqui, eu fiquei apaixonada. Pra quem não gosta de lavanda, assim, é um... Ai, apaixonante, gente. Agora eu vou falar dos que eu tenho decantes aqui. Primeiro que eu vou falar o de frutas vermelhas. Ele vem nessa mesma embalagem, só que é rosinha, né? Enfim, gente. Delícia de body splash. Cheirinho de frutas vermelhas, só que azedinho também. Doce e azedinho ao mesmo tempo. Conseguiria usar no calor. Ai, tranquilamente, gente. Delicioso, delicioso. É um doce fresco, sabe? É aquele cheiro de frutas com aquele azedinho das frutas junto, sabe? Tem muito cheirinho de morango, de framboesa. É deliciosa. Esse aqui ele fixa umas três horas na minha pele. Mas é perfeito, gente. Perfeito. O cheiro é maravilhoso. Tô louca pra adquirir o hidratante também, que eu vi que não tem petrolatos, nem alumínio, nem nada do tipo. Fiquei bem interessada. Parece que eu tô esperando alguns acabarem aqui. E, né, tô esperando também, né, entrar o que faz me rir aí, né? Porque não tá fácil, né? Principalmente quando a gente tá desempregada. Mas, gente, delícia. Compraria, compro. Assim que acabar, eu quero poder comprar ele, porque eu não vou saber mais viver sem, gente. Eu amei. Eu tô muito chocada com essa linha Instância da Eudora, porque é uma linha que eu não conhecia e eu fiquei bem surpresa. Principalmente com o de lavanda, que eu não esperava que fosse a lavanda tão gostosa, né? E o último é o de chave de romã, que é o do frasco verde, né, gente? Gente, eu via muito... A Erika sempre comentava aqui pra mim, né? A Erika é uma inscrita aqui do canal. Beijo pra ti, minha linda. Ela vai saber que é ela, porque ela é a única Erika que comenta aqui. Então tu vai saber que é tua. Mas ela sempre dizia pra mim assim, Ju, tu precisa conhecer o chave de romã, principalmente no verão, que ela sempre dizia que usava muito, que ela tava usando muito, 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 muito. E eu ficava assim, ai, chave de... Ai, não quero. Não quero chave de... Até a Simone me mandar esse decante, gente, nessa garrafinha linda. Quem conhece o canal da Cid já tá acostumado dessas garrafinhas, né? Gente... Que delícia! Eu fiquei chocada. Juro por Deus, gente. Assim, eu não esperava gostar desse Body Splash. Juro pra vocês. Ele tem, sim, aquele fundinho do chá verde, aquele fundinho verde, mas não é aquele verde que lembra mato, que lembra folhas, que lembra... Não, é um verde confortável, é um verde refrescante, sabe? Aquele verde que... Ai, que te refresca no calor. Então, é esse verde com um fundinho levemente adocicado. Lógico que eles têm bem mais notas do que chá verde e romã, né? A romã também não é uma fruta muito doce. A gente come romã aqui, meu pai, eu gosto de guardar as cascas. É bom pra diarreia, gente, chá de casca de romã. Olha a louca falando diarreia no meio do vídeo, né? Nada a ver. Gente, desculpa. Enfim, gente. Então, a romã não é muito doce, então eu não esperava que ele fosse adocicado. Ele é adocicado, mas é um adocicado leve, tá? A gente não pensa em que é uma bomba doce, não é como baunilha, não é como frutas vermelhas. Não. Ele vai mais pro lado fresco e levemente verde, gostoso, demais, fresco, delicioso. E eu fiquei apaixonada, encantada. Eu não esperava que ele fosse tão gostoso e confesso que de todos eles foi um dos que eu mais gostei, tá? A baunilha eu já tava acostumada com o cheiro de baunilha, então não era uma novidade pra mim, tá? Não era uma novidade. Então, assim, eu, né, tava bem... Achei que eu fosse gostar mais do Frutas Vermelhas, embora eu tenha amado o Frutas Vermelhas. Esse aqui, ele acabou, tipo... Eu não tinha expectativas quanto a ele, então, assim, ele acabou me surpreendendo muito mais. Acho que por isso. Mas eu amei, quero muito no verão, tô quase no uso pra deixar pro verão, gente. Porque, sim, com certeza, eu vou comprar esse splash de chá verde e romã. Apesar de ele ser, né, mais verde, muita gente não gostar, gente, ele é muito refrescante. Ele deixa com a sensação de frescor. Ele fixa umas 3, 3 horas e meia também na pele. Não é muito, mas é um body splash, né? A fixação de um body splash é de 2 horas aí, né? O certo seria. Lógico que a gente tem os body splashes de O Boticário, que dão na nossa cara, assim, de tapa. Questão de fixação e projeção. Diferente de muitos perfumes da marca. Mas, gente, eu doura também, né, do grupo O Boticário, pra quem não sabe, e eu fiquei apaixonada. Então, sim. Se todos eles acabarem, eu compro todos eles de novo. E com certeza eu vou querer adquirir as versões maiores nesses dois decantes, que assim me mandou se brigada de novo. Sabe que eu te amo. E fiquei muito, muito feliz de poder trazer esse vídeo pra vocês. Fazia tempo, né? Desde o meu aniversário, que tinha chegado essas coisas aqui. E eu não tinha. Isso foi o mês passado. E eu não tinha trazido ainda o vídeo pra vocês, mas agora eu trouxe. E com certeza eu teria todos eles de novo. Eu amei todos. Tô louca pra conhecer as outras linhas de body splash da Eudora, mais as outras linhas, a linha tecidos. E poder trazer vídeo pra vocês também, porque eu fiquei bem impressionada com a qualidade dos produtos. E o de lavanda me surpreendeu demais, por ser uma lavanda adocicada, gente. Então, vale muito a pena conhecer. Se tu não conhece, procure uma revendedora, vê se ela tem a pronta entrega, pra te poder sentir o cheirinho, porque vale muito a pena. Geralmente, quando eu comprava a Eudora, eu já revendi a Eudora, então tenho bastante coisas de amostras aqui, de perfumes da Eudora mais antigos, tá? Mas quando eu compro a Eudora, hoje em dia, os perfumes que eu tenho da Eudora, eu comprei, geralmente, ou no site da Eudora, ou no Mercado Livre, que é muito mais barato. E eu dei uma pesquisada no Mercado Livre, eu achei eles, assim, por R$32. Eles estão R$39, se eu não me engano, no catálogo. Então, tem por R$32. Então, se tu vai comprar os quatro, já sai aí R$80, e já sai frete grátis. Então, assim, sempre que eu compro no Mercado Livre, muita gente diz, Ju, o problema do Mercado Livre é o frete. Comprem mais de um produto, gente. Do mesmo. Procurem vendedores que tenham uma variedade grande de produtos, sabe? E olhem sempre a classificação do vendedor, se ele é bem recomendado, não tem perigo nenhum. E aí, tu compra, faz os produtos do mesmo vendedor e ganha o frete grátis. Pelo menos aqui pra minha região, eu sempre consigo o frete grátis acima de R$120, algumas vezes um pouquinho mais, R$140. mas mesmo assim, sempre consigo com o frete grátis, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.